Ai, chega! Chega de bagunça, criança! Chega! A aula vai começar, tá? Oh! Começou, viu? Chega! Eu sou a professora Mel. Bom dia, crianças! Hoje eu vou ensinar vocês a falar. Estão prontos? Imagina, Matilda! É claro que eles vão falar. Ué, se eu posso falar, eles também podem. Isso é verdade. Eu sou uma boneca um pouco diferente. Acho que eu sou meio mágica. Matilda, Matilda! Por favor, agora fica quietinha que a aula vai começar, tá? Muito bem, classe. Repitam o que eu vou dizer. Alô, Baguara! É linda! Vamos lá, vocês. Vai, gente? Ó, de novo, hein? Eu vou contar até três e vocês vão falar, tá bom? Um, dois, três... Alô, Baguara! É linda! Da... Ah, gente! Vocês não falam! Oi, Mel! Oi! Oi, Mel! Oi! Ai, você tá ensinando eles a escrever? Não, nada disso. Eu tô ensinando eles a falarem, que nem eu. Uh, difícil! Ah, difícil de nada. Se eu falo, eles também podem falar. É, Mel, então, é que eu acho que você é uma lobinha Guará mágica que eu tive a sorte de encontrar. Ah... Mágica! Uh! Eu sou mágica! Eu posso falar, eu posso cantar! Lá, 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 lá! Uh, eu posso até voar! Yeah! Mel? Acorda, Mel! Mel, acorda! Ai, oi, Théo! Tá tudo bem? Não, não tá nada bem, eu tô bem aborrecida, isso sim! Esses alunos aqui não sabem falar nada! Ô, Mel, olha, se você quiser, eu brinco de escolinha com você! Sério? Você brinca? Sim! Ai, que legal, que legal, Eba! Mas, ó, Théo, eu sou a professora, tá? Tá bom, tá bom! Eu posso ser aluno junto com os bichinhos! Legal! Bom dia, alunos! Bom dia, professora Mel! Muito bem! Bom dia! Hoje eu vou ensinar vocês a falarem! Repitam depois de mim! A loba guará é linda! A loba guará é linda! A loba guará é linda! A loba guaraná... A loba guará é linda! Ai, obrigada! Muito bem, crianças! Professora Mel, professora Mel, professora Mel, professora Mel, a gente já pode brincar! Já é hora do recreio? Sim, sim, sim! É, tá na hora, Mel! Ai, tá bom então, classe! Vai, podem ir pro recreio brincar um pouquinho! Tchau! Tchau! Obrigada, professora! Ô, meu! Olha o que eu sei fazer com os meus colegas! Que legal, Théo! Que legal! Mas a gente mudou de brincadeira, agora é circo, é? Não, agora é recreio! Pode brincar do que quiser! Mas se bem que brincar de circo não é uma ideia, hein? Ai, que legal! Mas você me ensina? Você me ensina? Claro! Vamos começar com equilibrismo! Tá! Senhoras e sen... É, eu acho que é melhor a gente começar com uma bola! Tá, tá bom! Senhoras e senhores, com vocês! Ah, incrível! Eu tô conseguindo, Théo! Eu tô conseguindo equilibrar a bola no meu nariz! Êêêêê! Ei, ei, ei! Se você quiser continuar brincando com a gente, assista o nosso canal! É, é só você se inscrever e compartilhar com seus amigos! Eles também vão gostar de brincar! Aqui no YouTube do Guardião dos Brinquedos! Tchauzinho! Tchau! Bye, bye! Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau!